Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Brody Walker, o Santo Andarilho. O Santo Andarilho surgiu na revista Green Lantern Vol. 4, nº 25, mas sua história de origem só seria contada na revista Blackest Night Tales of the Corps, nº 1. A história do nosso personagem começa no setor espacial 1, quando o sol do planeta Estônia tornou-se instável, gerando diversas mudanças climáticas. Por conta disso, as plantações pararam de ser fartas, e logo, a fome desencadeou a violência em um mundo pacífico. Em meio ao caos, um homem ainda não havia perdido a sua esperança, Brody Walker, um homem devoto à fé e à religião, que acreditava que, caso conseguisse chegar ao topo da montanha sagrada das profecias, o Messias o salvaria. Levando consigo sua família para um árduo caminho, a fé e a esperança de Walker em sua jornada seria testada, quando ele não conseguiu impedir a morte de seu pai. Sentindo a dor de sua perda, ele organizou um funeral, mas decidiu não desistir de sua jornada. Ainda que já desidratado, Walker e sua família não pararam, tendo fé em seus deuses, sendo logo recompensados com uma abundante cachoeira. Agradecendo, o nosso personagem seria testado mais uma vez, quando, por efeito de seu sol, o fluxo da cachoeira começasse a aumentar, por conta do derretimento de suas geleiras. Conseguindo apenas salvar o seu filho, Walker acaba vendo a sua mulher e filha morrendo afogadas pela correnteza, e ele não consegue fazer nada. Mesmo que sofrendo e com muita dor, ele não perdeu a esperança, continuando seu caminho rumo ao topo da montanha com seu filho. Por mais uma vez, sua fé seria provada, quando faminto, seu filho comesse um fruto venenoso. Ainda que tivesse perdido já todos aqueles que amavam, ele não desistiu, e assim, após tantos sacrifícios, finalmente conseguiu chegar ao topo da montanha sagrada. Mas, infelizmente, não havia nenhum messias o aguardando quando ele chegou. Sem entender o que estava acontecendo, o santo pede um sinal aos seus deuses, que atendem suas preces e revelam a face do verdadeiro salvador, Brody Walker. Entendendo essa mensagem, o nosso personagem decide não abandonar a sua esperança, e continua tendo fé, voltando a pregar as escrituras pelas ruas de um mundo imerso ao caos. Após inúmeros dias, inúmeras tentativas falhas, finalmente, todos escutaram a palavra, e logo voltaram a ter esperança que dias melhores chegariam. Subitamente, seu sol começaria a se tornar rapidamente azul, cessando toda a devastação, e revelando que Brody Walker estava sendo convocado pelos guardiões do universo Gunted e Sage para atuar em uma nova força espacial intergaláctica, movida pela força da esperança, Os Lanternas Azuis. A partir desse dia, nosso personagem se tornaria o primeiro Lanterna Azul, o poderoso Santo Andarilho, conseguindo ver toda a sua família reunida por conta da aura da esperança. Agora, mostre-me o Senhor. Mostre-me a esperança. Buscando novos membros para a sua tropa, o Santo Andarilho vai até a localização do Lanterna Verde Hal Jordan, um dos homens mais esperançosos da galáxia. Entretanto, sua tentativa seria frustrada, quando o Hal entrasse em um intenso combate contra a Larfleese, o Agente Laranja, que estava obcecado em obter o Anel Azul. Abandonando sua esperança para tentar roubar a Lanterna da Ganância, Hal seria rejeitado pela tropa dos Lanternas Azuis. Ainda assim, a tropa New conseguiria recrutar novos membros em setores estrelares 2, 3 e 4, respectivamente o irmão Wath, o irmão Hymn e a irmã Cersei, usando como base o planeta Odin. Em pouco tempo, a tropa seria testada, pois Larfleese havia feito um acordo com os Guardiões do Universo a atacar o planeta Odin como uma projeção astral para conseguir tomar para si o Anel da Tropa New. Entrando em um intenso combate contra o Agente Laranja, o Santandarilho confiaria na sua fé, e logo, a luta teria fim, pois os Lanternas teriam que se unir para derrotar o poderoso Necron e impedir que o Universo fosse consumido na noite mais densa. Sendo um dos heróis mais poderosos do Universo da DC Comics, Brody Walker pode voar, lançar rajadas de energia e criar escudos super resistentes com seu Anel. Porém, como não existe esperança sem vontade, o Anel só atinge o seu pleno potencial quando está próximo a uma Lanterna Verde, podendo desamplificar os poderes da Tropa Esmeralda, até mesmo regenerar qualquer ferimento, ou até mesmo regenerar um Sol instável que estava prestes a se autodestruir. Além disso, o Anel Azul também tem o poder de enfraquecer e sugar o poder da Lanterna Laranja, além de conseguir acalmar todo o ódio e fúria dos Lanternas Vermelhos. Aparecendo em algumas mídias, Brody Walker está presente no desenho Lanterna Verde, a série animada e no jogo Lego Batman 3, além de Gotham, como personagem jogável. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã do Santandarilho. Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Escaraplash! Eu já fiz outros vídeos sobre a mitologia dos Lanternas Verdes e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. e se inscreva no canal. Tchau! E aí E aí E aí E aí